Olá, meu aluno, minha aluna! Vamos à correção de uma questão do IMI. Sejam Z1 e Z2 dois números complexos, tais que o módulo do Z1 é 4, o módulo do Z2 é 3 e o módulo do Z1 mais Z2 é 6. O valor do módulo do Z1 menos Z2 é... e seguem ali as alternativas. Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para a questão. Dado o número complexo A mais BI, o seu módulo é o seguinte. Esse número complexo tem uma representação no plano complexo. Aqui o A, aqui o B, aqui está o número complexo Z. O módulo dele é a distância daquele ponto que o representa até a origem. Então, isso aqui é o módulo do Z. Para encontrar o valor do módulo do Z, você pode considerar esse triângulo aqui, que tem aqui valendo o A, aqui valendo o B. Então, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui como é que se calcula o valor do módulo de um número complexo? Eu ainda preciso que você saiba que o conjugado de um número complexo, A mais BI é o A menos BI. Você vai trocar o sinal. Essa parte aqui, troca de sinal. Existem duas relações importantes. O quadrado do módulo de um número complexo é um produto do número complexo pelo seu conjugado. E ainda, o conjugado da soma de dois números complexos é a soma dos conjugados. Com isso aí, dá para encarar a questão. Eu parto daqui, o módulo do Z1 mais Z2 é igual a 6. 6 é igual ao módulo do Z1 mais Z2. Eu vou elevar tudo ao quadrado. 6 ao quadrado é igual a Z1 mais Z2 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso usar isso aqui. O quadrado do módulo, na verdade, é um produto do número complexo pelo seu conjugado. Então, vai ficar assim. O número complexo que eu estou falando agora é esse aqui. O Z1 mais Z2. Vai ser ele vezes o seu conjugado. Z1 mais Z2 vezes Z1 mais Z2. Só que conjugado. E eu sei aqui, o conjugado do Z1 mais Z2 é o conjugado do Z1 mais o conjugado do Z2. Passando a limpa, eu fico assim. 6 ao quadrado, 36, é igual a Z1 mais Z2, que multiplica o conjugado do Z1 mais o conjugado do Z2. Eu vou distribuir isso aí. É todo mundo por todo mundo. Esse com esse, esse com aquele, depois esse com esse e esse com aquele. De maneira que eu obtenho, 36 é igual a Z1 vezes o seu conjugado, mais Z1 vezes o conjugado do Z2, mais Z2 vezes o conjugado do Z1, mais Z2 vezes o conjugado do Z2. Olha só o que apareceu aqui. Um número complexo vezes o seu conjugado. Um número complexo vezes o seu conjugado. Ah, mas um número complexo vezes o seu conjugado é o quadrado do módulo. Então, aqui, ó, eu tenho o módulo do Z1 ao quadrado. E aqui eu tenho o módulo do Z2 ao quadrado. E isso foi dado no enunciado. Olha aqui, ó. O módulo do Z1 é 4 e o módulo do Z2 é 3. 4 e 3. Aqui embaixo está o quadrado. Vai ficar assim, ó. 36 é igual a 4 ao quadrado. Isso aqui eu vou apenas repetir. Z1, Z2 conjugado, mais Z2, Z1 conjugado, mais 3 ao quadrado. Então, usando aquela informação, eu cheguei aqui, ó. Que o Z1 vezes o conjugado do Z2, mais o Z2 vezes o conjugado do Z1 vale 36 menos 16 menos 9. Dá 11. Foi tudo o que eu consegui fazer com essa informação. E a pergunta é com o sinal de menos. Então, olha como é que funciona. Módulo do Z1 menos Z2. Isso aqui é a pergunta que eu vou fazer muito parecido. Vai dar para ganhar tempo. Eu vou elevar ao quadrado. que é o produto do Z1 menos Z2 vezes o conjugado disso aqui. Que já aplicando a propriedade, fica assim, ó. O conjugado do Z1 menos o conjugado do Z2. Faço a mesma história de distribuir todo mundo por todo mundo. Obtendo Z1 vezes o conjugado do Z1 menos esse com esse vai dar menos menos o Z1 com o conjugado do Z2 menos o Z2 com o conjugado do Z1 esse com esse vai dar mais o Z2 vezes o conjugado do Z2 e aquela mesma história. Aqui, ó. O Z1 com o conjugado do Z1 é esse 4 ao quadrado aqui. Aqui eu tenho 4 ao quadrado. E o Z2 com Z2 é esse 3 ao quadrado. Isso aqui é 3 ao quadrado. E olha só o que apareceu aqui. Isso aqui, ó. Está muito parecido com isso que eu tenho aqui. Só está com o sinal trocado. Então, olha aqui, ó. Aqui tem o menos aqui tem o menos. Eu vou passar a limpo colocando esse menos em evidência mas praticamente já acabou. Eu tenho que o Z1 menos o Z2 em módulo ao quadrado está dando 16 menos o Z1 Z2 barra mais o Z2 Z1 barra mais 9. E isso aqui é exatamente o que eu tenho aqui que vale 11. então eu venho para cá fiquei com 16 menos 11 mais 9 que dá 14 só que isso aqui está ao quadrado. Bom, então eu vou lá e tiro a raiz quadrada. Z1 menos Z2 isso aqui é uma distância só me interessa o valor positivo raiz de 14 portanto a alternativa correta é a D espero que tenham gostado inscreva-se no canal e é isso daí e é isso daí. E aí